Tá valendo? Valendo Olha rapaz, parceiro é parceiro James Prime falou que ia ser o aniversário dele no domingo E eu peguei um avião da Bahia Só pra vir pro aniversário do parceiro E é um prazer aqui receber Meu amigo Cassio da Bahia, Cailândia Que a gente fizemos aí o Domingão da Clube Tive amanhã agitando aí a cidade de Cailândia no rádio É um prazer receber ele Vim da Bahia aqui, curtir meu aniversário E reencontrar com o pessoal da imprensa Josinaldo, Gilberto, José Carlos Tiago, Tiago Todo mundo curtindo o aniversário Valeu